Olha o rato, pô, ajuda, pega ele! Fala, meus queridos! Bem-vindo ao Rautinho Talk Show! E o Rautinho Talk Show de hoje, eu acredito que vocês vão aprender no mesmo nível que eu também vou aprender, porque eu tô cheio de perguntas, eu sou um cara muito curioso. E hoje a gente vai falar com Edson Boaventura Jr. Tudo bem, ô, Rautinho? Tudo jóia? Tudo jóia! Bom, eu conheci hoje o Edson, já vi algumas entrevistas, cortes de podcast, onde você já esteve, e foi uma indicação do nosso querido Bruno Bock. E muito obrigado, querido, por ter aceitado o convite. Não veja a máscara como uma coisa que vai tirar sarro de você, eu já te expliquei isso, faz parte do personagem. Hoje eu quero aprender. Eu te garanto que tanto eu quanto o meu pai, que eu cresci ouvindo coisas do meu pai e achismos e tudo, com certeza vai ser uma entrevista muito da hora, Edson. Com certeza. Mas explica pra gente, vamos começar do Beabá, assim, até por curiosidade minha. Ufólogo. Ufólogo é o cara que tem conhecimentos fora da Terra, é isso? Basicamente? Assim, o ufólogo, ele foi um termo criado a partir de 1947, que eram aquelas pessoas que estudavam o fenômeno dos OVNI, dos objetos voadores não identificados. E aí se popularizou. Mas tem alguns lugares que fala ufologista, ufófilo, tem uma série de variantes aí. Mas o mais popular é o ufólogo, que seria o estudioso do fenômeno dos OVNIs. E aí quando a gente fala de fenômeno dos OVNIs, abrange outros aspectos também, que não é só aquele objeto voador não identificado. Aí você tem a questão das abduções, você tem a questão das mutilações de animais, o famigerado lá chupa cabra, né? Então, acobertamento que ocorre geralmente por conta dos governos e órgãos de inteligência, militares de vários governos. Então tudo isso faz parte do estudo ufológico. Mas, assim, dúvidas agora. Já começando, pauleira. Isso é... vocês sofrem algum tipo de retaliação, seja de onde for? Porque eu sinto que, por exemplo, a cobertação de governo, a aeronave não identificada, essas coisas, eles querem ficar no anonimato. Se existe, quer ficar no anonimato. E vocês estão lá pra desbravar isso, virar público com algo existente. Exatamente. Uma luta dessa comunidade ufológica é justamente trazer à tona, tirar o véu daquilo que está acobertado, daquilo que é oculto. Agora, por que existe o ocultamento desse fenômeno? É pura ganância, vamos dizer assim, das potências dos Estados Unidos, da China, da Rússia e dos militares também, porque eles querem deter essa tecnologia alien, essa tecnologia diferente, de ponta, pra, através de um processo de engenharia reversa, fazer os seus próprios discos voadores. Agora, respondendo a tua pergunta, se a gente sofreu algum tipo de represália ou ameaça, por exemplo, quando eu pesquisei o caso Vardinha, no ano de 1996, nós tivemos, passamos aí por algumas ameaças, os pesquisadores, por exemplo, só pra você ter uma ideia, o Vitório Pacatini, que era um dos investigadores na época, até onde a gente contou, foram 14 ameaças telefônicas. Fora isso, tinha grampo, visita de agentes, né, algumas pessoas vindo e conversando, querendo dar um calabouca. Isso do governo brasileiro? Do governo, da inteligência brasileira. Por quê? Porque esse assunto OVNI, desde muito tempo, vamos falar aí de década de 50, existe um acordo entre o governo norte-americano e o governo brasileiro, e isso eu já até achei os documentos no projeto Blue Book, que é o projeto Livro Azul Norte-Americano, que funcionou de 52 até 1969, depois mudou de nome, e algumas pessoas vieram a falecer, né, foram mortas, literalmente. Então, por isso que houve essas denúncias, elas devem continuar agora no ano de 2024. A gente vai ter muita informação, provavelmente muito comentário a respeito do tema ufológico, por conta dessas denúncias que ocorrerão agora ao longo do ano de 2024. Tá pegando fogo lá nos Estados Unidos. Tá em alta. Tá em alta o assunto, sim. Já ouviu falar no caso da explosão do OVNI de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo? Então, esse caso aconteceu em 57, no dia 7 de setembro de 57, e foi visto, né, por pescadores ali, os caissaras, naquela época era a Praia das Toninhas, e tinha umas seis casas de pescadores apenas, era pouca gente que morava ali, mas vinha muito turista pra passar o final de semana ou o feriado. Como era 7 de setembro, era um feriado, então tinha muita gente ali pescando, né, tomando uma pinguinha, uma caipirinha e tal, e descansando ali no final de semana, no feriado, quando de repente um objeto em forma de descovador desceu, e depois, quando ele foi subir, ele explodiu, o pedaço maior caiu no mar, os pedaços menores caíram em terra. Foram coletados, depois que esfriou, né, porque tava quente o material, por alguém ali, e foi encaminhado pro Ibrahim Suede, que era um colunista do jornal O Globo, jornal carioca, que existe até hoje, jornal O Globo, e depois foi publicado na revista Cruzeiro, extinta revista Cruzeiro e tal, e um pesquisador, ufólogo carioca, chamado doutor Olavo Fontes, ele ficou sabendo disso, foi lá no Ibrahim Suede, pegou esse material e analisaram no Ministério da Agricultura. Esses exames constataram que era 99,9% de magnésio puro, ou seja, no Brasil, você não tinha nenhuma metalurgia, nada que pudesse manufaturar um magnésio nesse alto grau de pureza. O único lugar que faria algo desse tipo seria as empresas Dow nos Estados Unidos, que estavam mais avançadas nesse processo. Tanto é que depois, posteriormente, esse material foi levado para os Estados Unidos, as empresas Dow analisou, mas não tinha nada a ver com o material que eles produziam lá. E esse metal, ele chama atenção até hoje, da comunidade científica, foi analisado na NASA em 1981, e mais recentemente foi analisado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, pelo microbiologista Gary Nolan. Ele recebeu um pedaço desse metal do OVNI que explodiu em Ubatuba, do Jacques Vallée, que é um físico francês, bem conhecido da área ufológica, e analisando com uma máquina de isótopo, que analisa os isótopos do material, ele descobriu que esse magnésio, ele é 30% diferente de qualquer magnésio existente na Terra. Ou seja, é algo que não é da Terra, que veio de fora. Aí ficou a dúvida se poderia ser um meteorito, por exemplo, que tivesse adentrado a nossa crosta terrestre aqui, a nossa camada aí de ozônio e tal, e chegado até a Terra. Só que nós levamos esse material para alguns especialistas de meteorítica, e eles chegaram à conclusão que não era meteorito. Então, se não era meteorito, tem as testemunhas que viram a nave explodindo e tudo mais. A NASA analisou, tem análise espectrográfica também feita pela Caltech, que é um laboratório super importante lá do Vale do Silício, nos Estados Unidos. E isso até hoje não se descobriu, que seria alguma coisa terrestre. Eu não consigo ter um outro veredicto, se não dizer que esse metal, ele é um pedaço de um objeto voador não identificado, e que não pertence à Terra. É algo extraterrestre. Isso em 57, você disse? Você quer ver? Eu trouxe... É isso que eu ia te perguntar, se tem provas, materialidade... Esse aqui é um dos pedacinhos que foi analisado, que foi analisado na USP, na Universidade de São Paulo. Olha que da hora! E essa análise, ela chegou... Ele está dentro de uma resina? Oi? Ele está dentro de uma resina? É, está dentro da resina que o pessoal lá da USP acabou colocando, né? Para fazer a análise. Mas, na verdade, são quatro fragmentos que nós temos desse metal. E eu vou te colocar na mão, porque esse daí está fechado. Esse aqui é o pedaço maior que nós temos. Vou mostrar para o pessoal aqui, ó. Eu recebi de um... de um filho de um militar do Exército, que na época fez a coleta desse material. Ó, esse aqui você vai colocar na tua mão. Então, coloca assim que você vai ver que ele é extremamente leve. Pode levar mesmo? Pode. E extremamente duro. Não tem radiação, nada. Né? E, assim, ele só faz mal para rato, entendeu? Ele é tipo... Só faz mal para rato, né? Para seres humanos, não. Mas esse aqui é um metal... Ele é bem levinho. É bem levinho, porque é magnésio, né? Magnésio é um... Você diz que ele é duro? Tipo, duro estilo diamante ou estilo metal mesmo? Não, é metal. O metal de maior dureza é o magnésio. E aí, para mostrar para o pessoal, para ficar mais legal aí, eu trouxe uma foto dos quatro fragmentos que nós recebemos desse militar do Exército. Aqui são os laudos, ó. Eu vou te mostrar. Galera, é duro mesmo. Aqui, ó. Aqui dá para a gente mostrar. Vou mostrar para aquela câmera. Aqui, ó. Esse fragmento que está aí é esse aqui, né? É, o maiorzinho, né? É esse que está aí, ó. E você já... Por exemplo, isso aqui, você já chegou a botar num durômetro, equipamentos para medir dureza, essas coisas? Não, esse tipo de análise estrutural eu não fiz. Eu queria fazer, mas era uma análise que, por exemplo, na USP custava 13 mil reais. Então aí eu acabei não fazendo. Mas, ó, o microbiologista que fez a análise dos idóxicos... Pode levar lá na Mauá. É esse cara aqui, ó. Eu tenho conhecimento na Mauá que eles têm equipamento para medir dureza, essas coisas, porque... É. O que que acontece? Eu conheço um pouco de metais porque eu faço batalha de robô, né? Entendi. Então a gente conhece bastante a durabilidade dos metais. Essa aqui é a análise. Uma delas, né? A gente fez uma análise quantitativa, qualitativa na USP, né? Para saber a quantidade de magnésio que tinha. E esse aqui é um atestado de um desses analistas de meteorito falando que não é meteorito. E existe um outro pedaço enorme desse metal lá no Museu Argentino. Porque o doutor Olavo Fontes acabou mandando um pedaço para lá. Porque teve uma certa ocasião... Olha só, esse aqui é um pedaço maior. Olha, eu estou vendo aqui. Foi assinado realmente pelo coordenador de poli da USP e pelo pesquisador. Isso aqui não é um documento falso, não, pessoal. Não, não. E, ó, isso aqui é a análise que foi feita na NASA. A gente conseguiu em 81. Isso aqui é documento, né? Documento, documento. Esse aqui foi o que foi feito em 57 no Ministério da Agricultura no Brasil. Ó, esse aqui é de 81 mesmo. É, e esse aqui é da Caltech, ó. De 76 foi análise isotópica. E você acredita que já teve pessoal da área espacial aqui em São Paulo me procurando para obter esse tipo de coisa? Deixa eu te perguntar. O pessoal do Robert... Esse material que você está me mostrando aqui é um pedaço de escovador. Oi? Você encontra esses documentos na internet? Não, né? Não. Não. Muito curioso. Você já tentou botar na internet para ser público? Não, ainda não. Eu tenho, assim, vídeos, né? Comentando a respeito do caso. Mas, assim, a minha ideia mesmo... Isso aqui tem muito cara de arquivo X. Sim. Não é? Sim. No futuro, o que eu pretendo fazer, né? No futuro próximo ou a médio prazo eu pretendo fazer um museu onde eu vou disponibilizar pedaços de nave, pelo de chupacabras. Por exemplo, nessa tabela aí tem um pelo de chupacabras que é o mais escuro junto com um pelo de lã. Tá vendo? Tem. Tem um pelo de chupacabras. Tem aqui, pouso do OVNI, chupacabra aqui. 97. Esse pelo aqui? Isso. Já chegou a fazer algum... Não, é o preto. Cadê? O preto que tá no meio desse... Ah, tem um pelinho aqui. Tem um pelo. O resto é pelo de ovelha, né? E deixa eu te perguntar, chegou a fazer algum teste de DNA com esse pelo aqui? Foi feito um teste de DNA e não se descobriu qual que era a origem, vamos dizer, se era um felino, se era... Porque assim, quando você faz a análise de DNA tem que dar alguma coisa. Sim. E não deu nada. Isso é curioso. Eles não conseguiram identificar que espécie seria esse bicho aí, né? Que atacou várias ovelhas, principalmente, a partir de 1996 até o princípio aí dos anos 2000, né? 2001, 2002, depois parou. E, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Segue o Edson nas redes sociais. É muito interessante pra gente abrir um pouco a nossa mente. Claro, com fatos. E isso, com certeza, ele tem bastante. Se você quer ver o próximo episódio do Ratinho Talk Show, corre pra Ubisoft TV Brasil, pessoal. você pode estar encontrando tanto no Samsung Channel LG TV, Roku TV, Fire Stick, tanto na loja da Apple quanto na loja também da Google. Beleza? Edson, muito obrigado. E, com certeza, você vai voltar aqui. Porque, pelo jeito, tá chovendo notícia de OVNI por aí. É isso aí. Sempre vai ter novidade. Vai ter novidade. Então, valeu, pessoal. Tchau, tchau, hein? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.